Último vídeo do ano, nós estamos daquele jeito, xoxo, manco, anêmica, frágil e inconsistente. Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje eu vim trazer uma maquiagem pra você passar o seu réveillon. Pra você que não tem muito tempo, eu vi até que uma seguidora comentou assim Isa, faz uma maquiagem rápida e fácil porque eu vou sair 9 horas do meu trabalho. Então eu tô sempre tentando atender os pedidos de vocês e ajudar quem tem dificuldade pra se maquiar. Quem não tem também tempo. A minha cachorra, ela pode dar uns gritinhos assim porque ela tá viciada, tá fissurada no ralo. Deve ter algum rato ali. Ela fica fissurada no ralo o dia inteiro e do nada ela dá uns gritos. Deve ser a hora que ela sente o cheiro do rato. Vamos começar a maquiagem aqui, ó, com esse primer, minimizador de poros da Ruby Kisses. Eu tenho um pouco da minha mão. Vocês vão passar o réveillon aonde? Me contem. Hoje é meu último dia gravando no ano, tá? Amém. Depois eu só vou voltar a gravar dia 6. Gravando pro YouTube, né? Porque no Instagram marquei um monte de coisa pra fazer na última semana do ano. Meu Deus do céu. Não devia ter feito isso? Enfim, vou usar essa base... Cadê? É, vou usar essa. Daily Tint da Nina Secrets. Que é uma base mais levinha. Eu marquei, gente, de ir no dentista, marquei de ir lá na estética da minha amiga, marquei curso, que eu tô fazendo curso. E ao mesmo tempo que eu tô gravando esse vídeo, eu tô gravando um outro vídeo também, de... Fazendo receitas caseiras. Quando eu acabar aqui, eu vou fazer a última receita, que é um sabonete. De babosa. Depois vocês assistam quando for ao ar. Gente, vocês estão assistindo essa novela? É Todas as Flores? Marudinha Viciada. Assiste só alguns capítulos, mas é bem boa, né? Vou passar um pouquinho no meu pescoço também. Essa base, ela é mais amarela pra mim. Pronto. Como é uma maquiagem rápida, a primeira maquiagem de Réveillon, eu fiz o contorno cremoso, essa eu não vou fazer. Porque quem tá com pressa, não vai ter tempo de fazer contorno cremoso, não é mesmo? Vou usar o corretivo da Nina. Ele é o corretivo mais cego, talvez marque aqui minhas... minhas linhas. Mas só pra diferenciar os produtos, né? Pra vocês. Tem vídeo aqui testando eles. Aí eu vou pegar o mais escuro, cor 10. A que eu usei na olheira é a cor 05. Essa cor 10 eu vou passar aqui, ó. No meu queixo. Até essa cor 10 eu também acho meio clara. Eu tô me maquiando como se realmente eu tivesse com pressa, né? É pra entrar no clima do vídeo. Daí eu vou selar. Eu vou usar esse daqui da Dalla, ó, gente. É isso, ó. O 01 que eu vou usar. Pra selar. Mas é só pra selar aqui essa área das olheiras. Pra eu poder terminar a minha pele aqui na paz. Meu Deus! Caiu tudo em cima das minhas bases. Essa gaveta eu não tenho segundo de paz. Fico vivo sujando ela. Agora eu vou usar esse iluminador aqui, ó. Da Shiglen. Eu vou usar essa cor, ó. Tear Cake. Olha como é que é. Eu vou passar até uma quantidade considerável. Porque é Réveillon. Réveillon a gente quer iluminar. Quer brilhar. Alguém aqui vai pra Praia de Copacabana do Rio de Janeiro, gente? Eu também já passei Réveillon lá. Só que é uma loucura, né? Fica muito cheio. E também tem que prestar atenção, gente. Porque o povo... Os meliantes se aproveitam, tá? Eu vejo vários vídeos. Acho que eu vi ano passado até. A moça tava tirando foto. Aí tinha uma pessoa filmando a moça que tava tirando foto. E foi essa pessoa que colocou nas redes sociais o vídeo. Ela tava tirando foto. Veio uma pessoa e... PUM! No celular dela. E o cara filmou na hora. Agora blush eu vou usar esse Love Cake. Da Shiglen. Esse é o com brilho ou sem? É difícil ver a diferença porque eles são parecidos. O com brilho e o sem. Dependendo da cor que você vai usar do da Shiglen, você pode passar até uma quantidade de cor, tá vendo? Porque não fica manchado. Não marca e tal. Tem uns que ficam bem escuros. Então tem que saber qual é a cor que você tá usando. Esse Love Cake aqui, ele não fica tão chamativo. E eu ainda vou selar, né? Passar o pó por cima dele. Não fica tão chamativo. Eu só tô um pouco parecendo a filó. Não, tô brincando. Não acho não, hein? Vou zoar não porque eu não acho não. Bronzer eu vou usar dessa palheta aqui fofa. Que é da Shopee. Tem aqui um vídeo testando os produtos da Shopee, as makes fofas. Bronze não, né? Contorno. E esse contorno aqui, olha que bonitinho. Esse contorno aqui, ele é frio. É bem difícil achar contorno mais frio assim. Eu já tô usando a blusa, né? A blusa que eu mostrei da Shein. É porque eu sou ansiosa, não sei esperar não. Eu espero que ela não arrebente aqui de primeira. Essa blusa não tem um histórico legal na internet. Vejo várias pessoas falando que compraram, que ela arrebentou. O difícil de você usar bronzer frio é que você tem que tomar cuidado. Porque se você passar muito, parece que tá com o rosto sujo. Agora você lá o restante do rosto. Só que é com outro pó da Dalla. Esse daqui é um finalizador de maquiagem. Ele é até mais rosado que o outro. Ó. Ela é maluca essa cachorra. Aí ela dá uns gritos do nada, cara. Parece até que alguém bateu nela, mas não é. É igual... Só tem cachorro doido. Eu tenho uma que chora do nada também. Essa daí que tá gritando é caçadora. Não tem um cachorro normal nessa casa. Vou usar esse blush aqui, ó. Por cima, só pra... Se bem que a cor continua aparecendo, tá vendo? Vou usar só um pouquinho mesmo. Só pra desencargo de consciência. Aí o iluminador, gente. Vou usar esse daqui da Rubikissis. Ué, cadê? Que ele é um iluminador lindo. Eu acho a cara do Réveillon. Diamond Pop. Ele tem umas partículas de brilho. É diferente dos outros que eu costumo usar aqui. Que são mais cintilantes. Esse daqui não. Olha como é que ele é. O brilho dele aparece muito, tá? É um brilho pequenininho, mas que aparece ali. Acho que vocês tão vendo. Você pode usar nos olhos também. Agora vou botar meu spray aqui. Vou usar esse da Letícia de Paula. Marina. Marina, vaidade no pincel. Usou esse spray aqui pra tirar o cheiro da roupa de couro dela. Deixa eu ver em que nível ficou. Se não, vou fazer ela comprar outro pra me dar. Tô zoando. Quase não gastou. Mas foi a última vez que eu lembro de ter usado. Foi a Marina. Nossa, cara. O cheiro desse spray. Eu posso eleger o cheiro mais maravilhoso de spray é esse. E o spray dele é tipo assim, ó. Pega o rosto todo. Ai, uma delícia. Já volto. Voltei, gente. Agora você vai escolher um batom. Ou, ou, ou prime de sombras. Não sei. BT Velvet. Eu peguei esse daqui da Ruby Kisses, que é a cor Pink Chic. Que é um rosinha. Só pra usar de base aqui, ó. Vou passar na minha pálpebra toda. E aí você vai espalhar com o pincel de esfumar. Mas assim, não é pra passar pra ficar super rosa a sua pálpebra, não. Agora que eu tô vendo que o meu pincel tá com uma sombra mais escura. Isso acontece direto, gente. É meu jeitinho. De novo aqui. Só de raiva. Eu vou trocar o pincel. Se tivesse com pressa, já ia me aborrecer, tá vendo? Tutorial não é pra quem tá com pressa, não. Tô brincando. É assim. Lembrando, quem tem a pálpebra gordinha, sobe a sombra. Gordinha ou caída. Suba a sombra. Feito isso, vou pegar essa palheta aqui. Essa daqui é de Make B. E vou usar essa sombra. Tá aqui embaixo. Aqui. Ela é como se fosse um marrom com um brilhinho. Então você pode usar também bronzer. Que bronzer, ele costuma ter brilhinho assim. Mas você escolhe também. Ah, não quero com brilho. Usa sem brilho, ai. Tô te obrigando. Aí você vai passar por cima dessa sombra. E aí, o que eu esqueci de fazer, mas eu vou fazer aqui, é passar nos cílios inferiores também. Batom, né? A intenção dessa maquiagem é não ter delineado e nem ter cílios puxiços. Agora, gente, você vai escolher um glitter da sua preferência. Como sempre, eu gosto de glitter mais fininho. Mas aqui, com vocês, eu vou usar... Cadê, gente? Que eu separei, socorro. Eu vou usar esse daqui, que é uma misturinha. Na verdade, eu ganhei numa compra que eu fiz. É uma misturinha de glitters. Aí tem mais fininho, tem grossinho, tem estrela. E é glitter prata misturado com dourado. Mas aí vocês usem os que vocês gostam, né? Na real. Vou passar um pouco de BT Velvet na minha pálpebra. Ó, gente. De novo que a câmera acabou a bateria. Fiquei falando sozinha, que nem uma pamonha. Vai, tô passando aqui, ó. BT Glue. Eu já tinha passado? Não lembro. Espero que eu não cole a minha pálpebra. A minha... Ih, espero que eu não cole a minha pálpebra. Porque eu tenho esse histórico deselegante. Cadê o glitter, Murilo? Olha como vai secar aqui. Quando eu tô com a câmera desligada é assim também, tá? Quando eu tô me arrumando sozinha. Fico nervosa. É carnaval? Não. Ano novo. Agora eu vou passar esse lápis aqui, ó. É o lápis badge. Da Rubikiss. E vou passar na minha linha d'água. Você pode passar corretivo também, tá? Cremoso. E aí, agora a gente vai pegar uma sombra iluminadora. Agora eu vou usar essa daqui, ó. Passar aqui no cantinho. E esse tipo de sombra aqui é... É meio chato de passar com pincel. Já, já vou tacar meu dedo. Agora eu vou usar essa máscara aqui, ó. Que é a Sol Turbo. Da Eudora. Preciso de um espelho. Essa paleta tem espelho? Tem. Só pra ver. Minha mãe morre de raiva. Eu tirei o bolotão que tava aqui, que tava muito carnavalístico. Aí eu tirei daqui da pálpebra. Minha mãe fica possessa com a cachorra gritando sozinha. Agora eu vou passar a máscara. Gente, ficou assim. A impressão minha tá com um glitter mais num olho do que no outro. Deve tá. Eu devo ter passado mais cola num olho do que no outro. Usei esse gloss aqui, ó. Da Kiko. É a cor 05. Encontrei vendendo num site que se chama Glamurosa. E é muito bonito, gente. Os gloss com brilho entraram em alta nesse ano de 2022, né? Como é que pode? O que será que vai entrar em alta no ano de 2023? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. É o último vídeo do ano. Quero agradecer também quem esteve acompanhando o meu conteúdo durante todo 2022. E principalmente as pessoas que sempre estão interagindo, comentando, curtindo, compartilhando. Porque é uma coisinha mínima, mas que faz toda a diferença no meu trabalho. Eu não tenho nem palavras pra agradecer. Principalmente as pessoas que vão lá e comentam nos meus trabalhos de publicidade. Que é geralmente porque as pessoas pulam, né? Eu sei que tem pessoas que comentam porque sabem que aquilo dali é importante pra mim. E eu fico extremamente feliz. Eu não sei nem como agradecer. Tá me dando vontade de chorar. Meu olho vai encher da água e estragar a minha maquiagem. Eu não tirei a foto da capa. Calma aí. Esse ano foi muito bom pra mim em relação a trabalhos. Em relação a conseguir evoluir dentro da minha vida profissional. Conseguir colocar a minha criatividade em prática. Principalmente lá nos vídeos do Instagram, nos Reels de publicidade que eu faço. Eu consegui comprar equipamentos que eu queria há muitos anos. Eu espero que no que vem seja mil vezes melhor. E desejo mesmo pra vocês que estão assistindo o vídeo. Se aconteceu algo que te deixou triste em 2022, que fique em 2022. Que seja só uma fase. Porque a nossa vida é de altos e baixos. 2022 também foi o ano que eu fiquei sem saúde mental. Mas eu não posso deixar de ser grata pelas coisas boas que me aconteceram também. Eu também tenho coisas que eu quero deixar pra trás em 2022. E é isso, gente. Um ótimo ano novo pra vocês. Que 2023 seja incrível pra gente. E eu espero que vocês continuem por aqui. Um beijo. E até o próximo vídeo.